Olá divas da Malisha Beauty, sejam mais uma vez bem vindas a Malisha Beauty, espero que vocês gostem da apresentação de hoje, então hoje o que eu tenho para apresentar para vocês são extensões, extensões também da coleção da Malisha Beauty, brevemente vou pôr lá também mais looks que estão disponíveis na Malisha Beauty, tá bom? Então só para não ter mais demora vamos já começar, como vocês sabem todos os cabelos da Malisha Beauty vem sempre num pacote como este, tanto das perucas também das extensões, escrita vermelha e um pacote super branco, fácil de abrir e fácil também de fechar, este é um cabelo de uma super diva também, este cabelo vai para Maputo, normalmente um pacote vem só 3 saias, não é? Mas esta cliente comprou 6 saias, não é? Ela quer o cabelo muito cheio, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Normalmente a saia também vem assim, num pacote plástico, não é? Vou agora abrir aqui com o Vosco, este pacote, um dos pacotes, que é para poder ver o cabelo, depois ali do plástico também vem este, este cap que vem em todas as perucas, eu acho que eu já tinha mostrado também, pode ver nos outros vídeos, nos outros vídeos das perucas, também vem este cap que é para poder proteger o cabelo Este cabelo é cabelo brasileiro, né? Neste caso são 20 inches, são 20 polegadas, não é? Cabelo super suave, não é? Cabelo super, super suave, super suave mesmo E como vocês podem ver, cada vez que vou abrindo, vejo que é muito cabelo, só é uma saia E nós como é que medimos as extensões? Normalmente as extensões nós fazemos uma coisa que é medimos ele assim, esticado, não é? Medimos ele assim, esticado, não medimos assim, quando ele já está todo no modelo, não é? Neste caso, este vocês podem ver que é muito bom cabelo, cabelo brasileiro, super suave e balança também, não é? Cabelo super bonito Por acaso, agora mudei de fábrica também, porque já não estava a custar do trabalho da outra fábrica Mudei de fábrica agora e o cabelo está muito melhor também, não é? E vocês podem abrir assim no meio, para vocês verem Podem ver que não tem aquela coisa de cabelos curtos no meio Deixa eu abrir aqui uma outra parte Não tem cabelos curtos no meio É todo cabelo do mesmo tamanho Como podem ver, não é? E o cabelo balança na boa É super, super suave Outro pacote que é para vocês verem Que não tem quase diferença nenhuma Muito, né? E não tem quase diferença nenhuma Não há diferença nenhuma nos cabelos, não é? São todos, os cabelos são da mesma Da mesma textura, não é? Este tamanho Olha, a mesma coisa A textura é maravilhosa Cada saia tem um metro de comprimento Por exemplo, podem pôr uma boa quantidade mesmo Na cabeça Por exemplo Vou juntar as duas assim Para vocês verem Olhem só a quantidade Só de dois Já fica muito, muito cheio mesmo Muito cheio Vou abrir duas, né? Só para ver assim Se por acaso A cliente que vai pôr este cabelo Se ela pôr quatro Quatro saias Vai ficar bem cheio Abri aqui mais uma A textura é a mesma Passar os dedos Só para vocês verem Como é que é a textura de cabelo Super suave Super suave Maravilhoso A cor é natural Não sei se vocês conseguem ver daí Mas a cor é super natural E o cabelo é super suave E aqui na parte final Como vocês podem ver Tudo do mesmo tamanho Olha Tudo do mesmo tamanho E o cabelo é super suave E o cabelo não sai Estou aqui a passar os dedos O cabelo não sai mesmo Uma maravilha Até dava para abrir É todos, né? Para vocês poderem ver Perfeitamente a qualidade Dos cabelos da Malisha Beauty Uma coisa que eu quero sempre garantir Com os cabelos da Malisha Beauty É que as clientes comprem qualidade Não é? E se for para comprar quantidade Também que seja quantidade De qualidade Por exemplo este Já saiu aqui a fitinha Mas vou voltar a amarear É uma fita cor de rosa Que é mais para Para tirar uma coisinha mais bonita Assim mais feminina também Por exemplo, olha Além da fitinha cor de rosa Temos um elástico por dentro Um elástico meio transparente por dentro E depois tem também este Que é mais duro também Isto ajuda muito a pegar a saia Não é? Mas como vocês podem ver Este também Vou passar aqui a mão O cabelo Não sai Ó Vou abrir mais outro Este é o quinto pacote Que eu estou a abrir agora E estou a abrir com as divas todas também Para poderem ver a qualidade De cada pacote Não é? Olha só aqui a textura A mesma A mesma E todos vêm na mesma quantidade Todos vêm na mesma quantidade A pessoa vai ficar bem cheinha mesmo Então vou abrir o último pacote já Para vocês verem Todos os cabelos vêm do mesmo jeito No pacote plástico Depois do pacote plástico Vem este cap Também Que é para proteger Cada Cada saia Não é? Cada saia vem assim O pacote plástico Que é para proteger E depois é que vem Assim Né? O lacinho Vocês já sabem Deixam por aqui Deixam por aqui Passaram os dedos neste também Como vocês podem ver Todos não saem o cabelo Não saem Todos não saem o cabelo São todos no tamanho 20 A diva que comprou este cabelo Comprou todos no mesmo tamanho E se ela quiser E se ela quiser pode esticar o cabelo Não é? Se ela quiser pode esticar o cabelo Pode Né? Então deixamos só abrir aqui Para mostrar Que todos os cabelos São iguais E bonitos também A proteção é a mesma Não é? Estes lacinhos É mais só para Dar um charmezinho Né? Deixam-me tirar aqui em todos Não sei se vou conseguir pegar Todos os cabelos Ao mesmo tempo Não é? Este é o último Agora Que eu vou tirar Então Como podem ver Um Não é? Dois Três Só assim Só estes três Eu acho que já está muito bom Para uma cabeça Só estes três Porque eu penso aqui Ó Só três Não é? E como vocês podem ver Olhem só o acabamento Por baixo É quase todo No mesmo tamanho Não é? Só que não podem ver bem Porque aqui ficou assim Caracoladinho também Olha Tudo no mesmo tamanho No mesmo tamanho Vou passar aqui o dedo Ó Não sai São três bundas aqui Juntas É que Assim é que está Assim é que nós fazemos Só um pacote Da Malisha Beauty Né? Aqui também tem um outro pacote Ela por exemplo Ela se comprou dois pacotes Então como vocês podem Vou juntar aqui Todos os seis Não é? Todos os seis Olha só para essa quantidade de cabelo Hum É muito cabelo É muito cabelo Olha Passaram assim os dedos E é pesado Cabelo é pesado Olha Tudo no mesmo tamanho Como vocês podem ver aqui por baixo É tudo no mesmo tamanho Bem bonito O cabelo é todo uniforme Não é? O cabelo é todo uniforme É muito cheiro Olha aqui A quantidade Né? Na parte da costura Como vocês podem ver a quantidade Olha Uma Duas Três Quatro Cinco E seis A mesma quantidade Esse cabelo É lindíssimo Lindíssimo É muito cabelo junto É muito cabelo junto E a textura do cabelo Eu estou surpresa Né? Com a nova fábrica Que eu estou a trabalhar agora A textura do cabelo É maravilhosa Maravilhosa mesmo Maravilhosa Eu gosto também deste balanço assim Né? Do cabelo Só para ter uma ideia Eu acho que Para ficar bem perfeito Eu acho que o quatro assim Já é uma cabeça Bem normal Não é? Já é uma boa quantidade E essa é de um metro Né? Depois que tu abris Assim a saia Já tem espaço ali Para poderes pôr O cabelo como quiseres E também Malisha Beauty Tem uma coisa Que nós fazemos Três saias Também como um kit Fazemos O trecho em saia E também Tem um front closer Ou Todos os detalhes Todas as informações Eu vou deixar aqui embaixo De onde vocês podem comprar Onde podem encontrar Os produtos da Malisha Beauty É mais fácil É fácil Vocês sabem É na Malisha Beauty No Facebook Ou no Instagram Também pelo meu No meu telefone Que também já está disponível Na Malisha Beauty É só mandar mensagem Pelo WhatsApp Que eu tenho prazer Sempre Sempre Todas Vocês sabem Como eu sou Qualquer dúvida Que vocês tiverem Com relação A essas extensões Vocês podem Deixar ficar Aqui embaixo Né? Por mensagem Ou também Podem deixar ficar No meu Facebook Né? Da Malisha Beauty Ou também Podem deixar ficar Por mensagem No Instagram Né? Que eu vou ter O prazer De responder Todas Então Para vocês Hoje Era este cabelo Que eu queria apresentar Cabelo maravilhoso A textura É muito boa Não é? Uma textura Maravilhosa E Uma coisa Que a Diva Também pode fazer Este cabelo Aceita tudo Pode esticar o cabelo Pode pintar E também tem que ter Muitos cuidados Também com o cabelo Como toda a gente sabe Que nem Que extensão Tanto o cabelo Que fazem as próteses Também É cabelo 100% virgem Natural Nós dizemos Que é cabelo morto Porque já não está Na areia Já não está No couro cabeludo Não é? É por isso Que nós chamamos De cabelo morto Né? Então Este é o cabelo Que eu queria apresentar Para vocês Diva Espero que tenham gostado Desta apresentação De hoje Uma nova novidade Da Malisha Beauty Por acaso Nunca tinha apresentado Extensões Sempre apresentam Assim São perucas Mas também temos Extensões Sim Vocês podem ir para lá Para Malisha Beauty Vão encontrar Todos os detalhes Lá disponíveis Também E espero que vocês Tenham gostado Desta apresentação De hoje Não há E Qualquer dúvida Vocês sabem É só deixar aqui ficar Por mensagem Não esqueçam Subscrevam no meu canal Para mais novidades Curtem Os vídeos Se vocês gostaram Partilhem com as divas amigas Também Partilhem pelo facebook Partilhem E beijo grande Minhas queridas Espero que tenham gostado Desse vídeo de hoje Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma